Fala galera, o I11 aqui na área visitar o projeto do Muretiz aqui em Baruerinha, um projeto bacana, legal mesmo, você que tiver a oportunidade, venha conhecer, vocês vão gostar desse projeto e trazer uma chuteira para o molecada, espero que eles gostem, é isso aí, vamos ver a reação deles hoje, se inscrevam no canal, valeu! Muretiz Muretiz Música Ensina muito a jogar também, respeitar, também é inglês, tem inglês, tem que, se não for bem na escola, sai do muretinha. Como você era antes de entrar aqui? Beste. Hoje eu mudei bastante, sou um bisquete. Ah, com a minha antiga eu vou, sei lá, dar pra alguém, usar, quando eu ir pra quadra. Posso fazer a costeira? Tá lá, agora é. É ótimo. Posso fazer a costeira antiga? Vou dar pro menino que precisa lá da rua. A minha tá explorada, eu vou ter que arrumar e depois eu vou dar pro menino lá. Tá apertado, tá aí. Tô aqui com o Igor, aqui do Projeto Muretinhas, ele contou uma história aí que vocês acabaram de ver, que ele chegou aqui, não conhecia ninguém, e esses dois aqui, ó, já chegaram ajudando ele aí, ó. Chegou aqui, tava ali treinando poleiro, aí ele chegou aqui, ele falou que ia vir treinar, disse que não tinha chuteira, todas as coisas, eu vi que ele era um cara legal, fui lá em casa correndo, peguei a chuteira, trouxe aqui e dei pra ele, aí ele vai começar a frequentar o projeto. Eu vi que ele não tinha o meião, nem o calção, eu vi o que eu tinha pra ele. Você deu meio calção pra ele que você tinha? Você gostou de fazer o bem? Sem nem conhecê-lo? É bom, não é? É legal, não é? Tá satisfeito? E você, que você achou da atitude deles, gostou? Uhum. Sério? Você já tá abraçada aí, tá no projeto, né? É isso aí, galera, tá vendo? O pessoal nem conheceu ele, já fizeram o bem, tá vendo? É isso aí, véi, faça o bem você também. É sempre bom, né? Valeu, parabéns pela sua atitude, hein? Parabéns pela sua atitude, hein? Você também, véi, parabéns, hein? E treinar sem boné, né? Jogador não joga de boné, não, véi. Fala, galera, o Will11 aqui, vim diretamente do campo do Moretinha e mostrar pra vocês aí como foi a reação da garotada aí ganhando a chuteira. Vocês viram que todos eles curtiram, gostaram bastante. E você que tiver a oportunidade, eu deixo aqui mais uma vez, forço, venha conhecer que vale a pena. É isso aí, galera, tamo junto, o Will11. Hoje eu vim mostrar um pouquinho desse projeto bacana e lindo pra vocês aí. E agora eu vou brincar um pouquinho com a molecada aí pra encerrar. Valeu, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis! Will, quero te desafiar no desafio da chuteira. Tchau, 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 tchau.